E aí povo, beleza? Beleza. Boa tarde para todos vocês aqui. Bom, estou apresentando aí o CCE Estúdio 6060. Ele está praticamente impecável de serigrafia, ok? Ele ainda tem uns milzinhos, ele não é o digital, ok? Vamos dar uma olhada no gabinete. O gabinete brilha, ok? Brilha, tá? É pintura original, tá? A informação que eu tenho do cliente, ok? Já é cliente por recomendação, tá? Obrigado aí ao Tarso Tácito, ok? Por mais um cliente que ele indicou, ok? Esse cliente aqui não frequenta Facebook, tá? Mas foi por recomendação, ok? Então, qual é o histórico desse aparelho? Ele comprou, tá? Ele queria consertar para botar para vender, ok? Então, aí eu sei mais ou menos o valor de mercado dele, ok? E mesmo propor aí o recap, porque vocês sabem, vocês conhecem o meu serviço. Se, por ventura, vocês vierem adquirir a compra do equipamento, vai estar 100% recapiado, 100% consertado. O cliente, ele só quer revisar só canal, coisa e tal, e não quer fazer outras coisas. Mas, eu vou sugerir ele refazer todo o recapiamento. Porque quem comprar do nosso meio, vai saber que está comprando um equipamento de qualidade, ok? Vamos dar uma olhada por dentro. Bom, já está todo retirado, o rapaz utilizou aí parafuso M3, ok? Em Allen, ok? Isso só dificulta mais o usuário final abrir o equipamento, ok? Mas, eu gostei da ideia, sinceramente. Mas, essa tinta aqui não é original. Mas, foi um trabalho assim que eu posso dar 5, 5.0. Não vou nem dar 10, ok? Porque a pessoa pintou, mas não preparou a superfície. Ah, Augusto, mas preparar a superfície sim, é lixar, lixar até tirar todos os ferrugem, todos, todos, todas as imperfeições da chapa, ok? Se dá uma olhada aqui, contra a luz, tá? As próximas, ó, vocês começam a ver a imperfeição, tá? A imperfeição do... da pintura, tá? Vamos colocar ela aqui. Bom, vamos dar uma olhada aqui. É diodo X2A, ok? Pode entrar aí, sem choro, 6x10, tá? Aqui são os BD-139 e 140, pra fazer as fontes 25, 25 mais e 25 menos, assimétrico. Que é, os capacitores são aqueles, de 5.000 por 50, tá? Cair 4x10.000 por 50, ok? Fica show de bola. E lembrando que ele é duplo secundário, ok? Então, ele tem duas fontes. É um transformador só, de um primário só, ok? Ele ameniza um pouco, é... um pouco o sistema em relação ao assimétrico único, tá? Então, ele é quase uma fonte balanceada. É semi-balanceada, ok? Vamos dar uma olhada aqui no... No amplificador em si, a placa amplificadora. Que lembra muito o 3366. Ele tá todo original, ok? Só apesar que tem uns... Os resistores com diodo ali, eu nem sei por que botaram isso. Eu acho que o original não tem isso, tá vendo? O resistor insere com... Com diodo, né? Tá aqui. Ele trabalha geralmente com 2SD665. Esses transistos já não se fabricam mais, ok? Ele tá até lá embaixo. É um snack. É o 2SB541 com... 2SD... Acho que é 398. Não, vou ter que ver no esquema. Vamos ver o outro aqui. Não, o 541, ok, tá? O outro... O outro eu não tô conseguindo ver. Mas eu vou pegar a câmera. A câmera? É a câmera, ó. É... É um recurso que eu consegui fazer com o próprio celular, ok? A gente dá o zoom todo, ok? Aproveita a... Deixa eu me localizar aqui, ó. Olha só. Gostaram, né? Minha lupa digital? 2SD388A. 2SD388A. Vamos ver que transisto é esse. Vamos... Ao site... Deixa eu pegar aqui. 2SD388. Já é um monte. A Samvantik, a ISC, todos que fabricam, ou seja, eu já sei que a coisa não é boa, entende? Porque quem fabricava esse transisto era a NEC, né? 1SD388A. Alta potência. Faz 80W. Ok? Cada um. Não é que quer dizer que ele vai dar 80W. Ele aguenta. É o máximo dele. Ok? Temos aqui essa informação. Ok? Ele é 8A. 7V de base. Ok? 150. Bom, aqui Dá pra colocar uma equivalência Bem brusca Que eu posso Sugerir ao cliente Usar o 2SC O 5200 Com 1943 O famoso Só que tem que refazer essa furação Ok? Pode-se pegar o próprio Transisto pra fazer isso Tirar Só que acaba Ao colocando, você não pegando toda a área De dissipação E refazer o sistema tibias Que é super fundamental Ok? O problema é que esses aparelhos Eles com o tempo Tá? Com o tempo Eles ressecam O próprio A pasta térmica Então não há uma transferência bruta de calor Não há uma troca de calor Com os sensores de temperatura Que é aquele diodozinho Que fica ali no dissipador Por quê? Qual é a função? É... Não sei se vocês estudaram física, tá? Quanto maior o calor for Maior a passagem de elétrons Ok? De um ponto ao outro E como estamos falando de Junção bipolar Né? De transistores BJT Né? Que o pessoal conhece tecnicamente Quanto vai aumentando o calor Ele tem que diminuir a voltagem de polarização Então em temperatura ambiente Ele começa com 450 Quando ele está quase a 100 graus Ele fica assim 350 Porque ele já não tem necessidade De É... É... Polarizar mais Ok? Porque o calor já está facilitando isso Ok? Porque enquanto ele está mais quente Mais corrente Vai puxar da fonte Então automaticamente este diodo Que geralmente é um triplo diodo Em série Que fica entre as bases NPN e PNP Dos drives Para fazer o que? 1,2 que chega neles Em cada um Das extremidades Enquanto ele vai aquecendo mais É como se fosse Dando um curto Então esses diodos Que ficam Com 1200 de resistividade Ele vai caindo Fica com 800 Depois 700 E com isso Ele vai unindo a zero Essa base Essas bases Negativa e positiva Sendo quase próximo a zero Ok? Então Está aí Vamos mudar o orçamento Ok? Conversar um pouco Com o cliente Porque Olha Quem adquiriu o equipamento Está praticamente Internamente Não está muito mexido Vou sugerir a ele Vou sugerir a ele Fazer um recapiamento Que vale a pena E se ele for vender Claro que eu vou avisar Vocês aí Do grupo Ok? Porque vale a pena É um equipamento Intanto E muito bem Conservado Essas são as Primeiras impressões Do Estúdio 6060 CCE AG Informática Eletrônica Do som Vintage Ao profissional Agradece A sua Visualização Não se esqueça De se inscrever E curtir Para ficar por dentro Das nossas Atualizações Do nosso Canal Muito obrigado Obrigado